Eu tô tranquilo quando eu olho pra sua cara fazendo freestyle Eu sigo de boa, eu te atropelo como se fosse uma Ferrari Mas só que tem esse jeito que essa sua cara entrou No jeito que a Ferrari bateu na tua cara o airbag falhou Eu sei o que aconteceu, mas só que meu mal não aconteceu Uma parada que você não percebeu Aí, atenção na ocupação cultural Pense pela saca agora eu vou fazer a ocupação mental Pense pela saca agora eu não adianta que lhe atriga Porque você é um moleque muito fraco, você não é galinha de briga De culpa te fala, mano, você é um carinha muito fraco demais Você tenta mandar uma rima, só que você nunca consegue ser sagaz Acha que sabe o que faz, acha que controla as palavras Toma cuidado que a mesma que mata você é aquela que te salva E seu coração gritando na palavra e fazendo a canção Eu sou brasileiro e tenho orgulho do meu hino E é isso aqui que separa os homens dos meninos Tu tem orgulho do Brasil pra eu te dizer Infelizmente o brasileiro não sentei o mesmo por você Primeiro número 3 do complicado choice Você falou que minha cara entrou, eu corto com a foice Meu mano, vai pra puta que o pariu E a cara entrou e o meu talento saiu E a cara entrou e o meu talento ia se explicar Você falou que ia chegar aqui pra me atropelar Na moral, vai ficar até triste Pensou me atropelar, vai ser multado Mas uma três cachorra, dois velho e um pute É o nome do terceiro, o beat não acompanha Você vai tentar, só que no fim você é a fanha Aê meu mano, deixa eu te falar O airbag no rapio E hoje meu airbag vai te salvar Na moral, eu sou de um MC Sabe que hoje é cedo E não precisa animando Aqui, sabe que não tem apogego Aê, eu te mato em cima da batida Acidente de cara, esse acidente agora acaba com a sua vida É isso aí, rapaziada É a final, porra Fá barulho pra final aí, momentaneamente, rapaziada Meu mano, Choice Meu mano, Johnny Lembrando que vocês decidem Primeiro round Só quem gostou do Choice Fá barulho aí, Botafogo Já é Só quem gostou do meu mano, Johnny Fá barulho e Botafogo Então Já tenho minha conclusão Só pra confirmar Barulho e Choice, Botafogo Barulho e Johnny, Botafogo Pela plateia Meu mano, Choice Jurados Johnny Choice Choice Primeiro round Vamos que vamos Quem termina, começa Entendi Solta a base 45 segundos São três anos pra chegar aonde eu tô Você sabe de tudo isso Você é a caminhada Se acompanhou Só que agora eu sou Johnny no improviso Você é meu rival nessa final E vai ter que fazer mais do que isso E quando você faz isso, você quer disciplina Eu não imponco me fudendo com o seu hype Eu quero saber da rima Você rima, rima, rima Flow Pera de flow Já que você é brabo Eu quero ver você fazer seu show Vai, cara, brasileiro Deixa eu te dizer Porra, brausileiro a plateia Quem tá filmando, quem tá assistindo Eu, você, eu faço Eu tô um pouco me ferrando, meu mano Quem vai representar o nacional Só que a diferença, meu mano Que eu já tô da correria, meu chapa E se for pra poder representar o Rio de Janeiro Eu tô minha cara a tapa Eu tô comendo economizado Eu aprendi apanhando E não vou bater de um lado e do outro lado Porque é um bagulho, meu mano Eu sou de um MC Bate pra caraca Eu quero ver me impedir de cair Oh, 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 oh Aí, essa aqui é a prova de trussault Eu tenho que fazer, mas eu sei que perdi o primeiro round Aí, meu nome, veio dar papo de bandido Os brasileiros se sentem orgulhosos Porque eu sou correria Diferente de tu, que eu invejoso Oh, 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 oh Eu faço o rap de verdade do início até o final Irmão, eu vi por que você perdeu Você não quer ser copiado Você quer ser melhor que eu Oh, 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 oh Eu tenho que fazer essa briga Aí, meu nome, eu mereceu a liga Sinceramente, eu vejo que só rima a mente Não adianta me gritar na minha frente Porque você se afoga num bar de queja Onde pirata navega, marinheiro, não veleja Oh, 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 oh Sinceramente, eu não faço ignorance até o que é Eu te atrokelo com o veículo E sou eu mesmo que vai impedir você de entregar esse título Os caras são brabos mesmo, hein? Pá barulho pra final e por dez MC finalistas, Botafogo Aí, vocês decidem Esse é o segundo round Os dois são brabos Tô ligado São mesmo, os dois são brabos Rapaziada, mais só um Sairá campeão, só um Irá pro duelo lá em BH Sem simpatia Sem xenofobia Sem essa de amiguinho e palará Vamos que vamos decidir essa porra Eu mando o Chase, eu mando o Johnny Só quem gostou do Chase, vá barulhar e Botafogo Já é, tranquilidade Só quem gostou do meu mano Johnny, vá barulhar e Botafogo Então, só pra confirmar Terceiro! 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 Vamos decidir, vamos decidir Vamos decidir Aguardem aí vocês Se tiver que ser terceiro, vai ser terceiro por justiça, tá ligado? Não porque vocês tão pedindo Meu mano Chase, mano Johnny Só pra confirmar Só quem gostou do meu mano Chase, vá barulhar e bota a mão pro alto, rapaziada Só quem gostou do meu mano Johnny, vá barulhar e bota a mão pro alto, Johnny Botafogo Na plateia, eu já tenho a decisão com o Chase, jurados Terceiro! 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 Ter Espero que ninguém tenha sentido injustiçado, tá ligado? Quem não gostou, fala comigo, que aí saia tudo no meu nome. Vamos que vamos.